Senhores, deve estar ocorrendo algum mal-entendido. Esse rapaz trabalha comigo... A carta! Eu vou lhe mostrar a minha carta. Assim que o delegado voltar. O delegado sou eu. Andy, a carta! Senhor Barão, o senhor está violando o direito de um homem livre. Estarei se ele for um homem livre. Agora, se ainda for um escravo... Dá essa carta a ele antes que eu peca a paciência! Eu vou lhe mostrar a minha carta, Coronel Ferreira. Barão! Barão de Araruna! Barão de Araruna! Barão de Araruna! É falsa! Como falsa? O senhor não se chama Dimas. Nem nunca se chamou. Seu nome é Rafael. Rafael! Bisneto de Pai José. E filho da negra das dores. Da negra das dores. Se deitou com um primo meu. Um vagabundo. Um doente. Um infeliz. Minha mãe era uma negra sim, senhor Barão. Uma mulata que viveu em sua senzala. E que teve a infelicidade de ser levada para casa pelo senhor. Quanto ao meu pai. Dele não poderia se esperar outro fruto. Que não eu. Esse sujeito se chama Rafael, capitão. Eu não sei que caminhos ele trilhou. Mas se ninguém o reclama. Ele me pertence. Ele é meu escravo. Senhor Barão. Pelo amor de Deus. Ele é meu escravo. O senhor não pode... Ele é meu escravo. Ele é meu escravo. E vai voltar para a minha senzala. Até que alguém o reclama. O senhor não tem esse direito. Quais são as ordens, senhor Barão? Prendam. Deixe seu rosto. Eu vou cumprir a minha sina. Eu. Rafael. Filho da Maria das dores. Me curvo a sua vontade. Senhor Barão. Porque sou, antes de tudo... Um guerreiro de Pai José. Levem-no para a fazenda. E entregue-no ao meu feitor. Seja feita a sua vontade, meu senhor. O que será que ele veio fazer aqui? Depois de todos esses anos, Bar? O quê? Não sei, senhor. Sei, não. Ele veio atrás da minha filha, não foi? Me diga, Bar. Foi, não foi? Como é que eu vou saber, senhor? A minha filha conta tudo para você. Não minta para mim, Bar. Pelo amor de Deus, não minta para mim? Ela me contou que ele tinha voltado. Mas não me falou que estava se encontrando com ele. Ele veio atrás, não foi? Não, não foi? Ele veio atrás, não foi? Ele veio atrás de mim, Bar. Ele veio atrás do meu feitor. Ele veio atrás. Ele veio atrás do meu feitor. Obrigado.